Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva sobre a concessão das BR-163 e 040. Talvez, quiçá, possa ter duplicação, alguma coisa ali. Queria saber se ela é, enfim, uma próxima rodovia que pode entrar no plano de concessão, se o governo está analisando isso. Sobre a 163, o trecho vai até Meritituba. O senhor disse no último encontro que talvez podia incluir a conclusão dela toda até Santarém. Queria saber se nos estudos agora essa possibilidade está sendo contemplada ou se, de fato, o trecho da nova concessão fica mesmo até Itaituba ali. É isso. André Borges, do Valor Econômico. É o seguinte, primeiro com relação às concessões rodoviárias. Qualquer concessão, ela só terá êxito se houver atratividade e volume de tráfego suficiente para viabilizar economicamente e financeiramente. Então, tudo isso depende de um estudo de tráfego e estudar a demanda. Essa demanda tem que ser a demanda de eixos que vão transitar a eixos equivalentes. Então, por exemplo, se você tem uma produção elevada, então você tem muitos caminhões, essa rodovia se viabiliza facilmente. Se você tiver só carro-passejo, já é um pouco mais difícil. Então, são os estudos de demanda que vão indicar se é possível ou não que trará atratividade ou não para o setor privado participar. O setor privado está aqui, pode até falar a respeito, com mais propriedade do que eu. Agora, aquelas rodovias que não têm uma maior atratividade para concessão, é claro que o governo federal, através do DENIT, vai continuar investindo em obras públicas. Então, a 020, por exemplo, que é importante isso porque é uma rodovia, as rodovias que têm a numeração zero, são todas aquelas que partem de Brasília em direção ou ao litoral ou à fronteira de algum Estado brasileiro com o país vizinho. A 020 sai de Brasília para Fortaleza e ela tem um trecho que não está concluída, inclusive no Estado da Bahia. Então, nós temos interesse de concluir, se for possível, incluí-la no programa de aceleração de crescimento e duplicar um trecho na saída de Brasília, que já tem um volume de tráfego bastante elevado. Se for possível uma concessão, iremos trabalhar pela concessão, mas não é algo que tenha determinismo, vai ser concessão ou não vai ser concessão, isso depende dos estudos de tráfego. Com relação ao 163, é exatamente o que eu disse, tem atratividade ela ir para o norte. Por quê? Porque Miritituba, a hidrovia do Tapajós com o Amazonas, se mostra como sendo um modal de transporte extremamente viável. As grandes trades do grão estão indo para Miritituba. O Estado está fazendo um esforço muito grande, a União, de completar a implantação da 163, da divisa do Pará, onde ela já está feita e tem vários outros trechos pavimentados, até Miritituba, até Santarém. Se nós tivermos o interesse dentro dos estudos e a manifestação de interesse das empresas, nós iremos fazer uma concessão para completar todo o trecho. Se não for possível, porque não haja, talvez demanda, mas eu acredito que haja, faremos até a divisa, a duplicação, porque a 163 hoje a duplicação estaria até Sinop. Então, nós levaríamos até a duplicação de Sinop, até a divisa do Pará com o Mato Grosso. O guardo aqui está e sabe do volume de tráfego que já existe nessa parte norte do Mato Grosso. Então, nós vamos estudando de forma acurada, da forma detalhada possível, para submeter ao setor privado, numa convergência de opiniões, sempre num diálogo franco e aberto, para que haja o interesse do setor privado. Ministro Dimi Amora, da Folha de São Paulo. O senhor e a presidente disseram hoje que o programa de investimento de logística é um sucesso, mas ele na prática só conseguiu fazer a parte de rodovias e aeroportos. Ferrovias e portos ainda não começou, mesmo tendo sido anunciado há mais de um ano. Eu queria saber, o senhor considera que só metade do programa está feito um sucesso, o que vai ser feito com a outra metade? E em relação aos concessionários, eu queria saber se eles podem garantir que vai ser feito todo o programa, mesmo com as dificuldades que tem em algumas regiões, como Mato Grosso, por causa de chuvas e coisas do jeito. Demi, esse programa é um programa de concessões rodoviárias já bastante conhecido, ou seja, a concessão rodoviária é uma concessão que já existe no país há duas décadas ou mais do que isso. Algumas concessões iniciais já estão tendo seu período de fruição sendo extinto, que é o caso da Ponte Rio Niterói, em maio de 2015. Então, na concessão rodoviária não há muita dificuldade do entendimento do processo. Então, por isso, o setor privado já está acostumado, nós já temos empresas que foram formadas para serem concessionárias rodoviárias. A mesma coisa não acontece no setor ferroviário. O setor ferroviário, o modelo existente, é um modelo que, na verdade, não atendeu às necessidades do país de modernizar o seu modal ferroviário. Então, nós tivemos que repensar todo o modal e repensar de que forma seria feita essa concessão. E optou-se fazer pelo sistema OpenAxis, onde a concessionária não tem o monopólio de transportar a carga. Você vai ter a figura do operador ferroviário independente, que ele poderá ter a fruição do direito de passagem a qualquer momento. Então, esse modelo novo, nós estamos amadurecendo em alguns aspectos, criando os paradigmas legais, inclusive os diplomas legais. Agora, por exemplo, nós publicamos o operador ferroviário independente. Era importante, eu já vejo do setor manifestar de que está muito bom o que foi apresentado como operador ferroviário independente. Nós temos que apresentar também os termos dos contratos que existirão, que existirá para regular as relações entre a concessão e o poder concedente, que é, no caso, a NTT. Tem os termos de financiamento, tem o chamado a garantia Valec, que nós estamos fechando também com o setor privado e o Ministério da Fazenda. Então, é um processo. Mas não tenho dúvida que nós vamos avançar nesse processo. Nós já temos um trecho que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, a modelagem, inclusive o CAPEX também foi ajustado, que é a Luca do Rio Verde Campo Norte. Temos a PMIs para diversos trechos. Com certeza, nós vamos avançar. Agora, por ser um processo novo, algumas dúvidas existem e nós estamos procurando tirar essas dúvidas e dar uma base sólida para que o setor privado se interesse também para esse modal que é importantíssimo para o barateamento dos custos da logística brasileira. Se algum concessionário quiser... Eu quero lhe falar o seguinte, esse programa, não só esse, mas as outras concessões também, está merecendo do Ministério do Transporte, do Governo Federal, um acompanhamento para e passo, acurado. Então, nós estamos vivendo um momento onde todo concessionário, seja aquele antigo e os novos, nós vamos acompanhar todas as ações, não apenas acompanhando e cobrando, mas nos disponibilizando também para o setor para vencer as dificuldades e os entraves. Nesse novo modelo, por exemplo, a EPL é o órgão empreendedor para o licenciamento ambiental. Nós não deixamos isso a cargo do concessionário. Nós assumimos, pelo Governo Federal, a responsabilidade, porque havia uma divergência. Ah, por que atrasou? Não, porque não houve a licença ambiental, porque não houve, porque o projeto não foi apresentado tempestivamente, não era um bom projeto. Então, isso agora nós faremos. Nós assumimos essa responsabilidade para tirar esse ônus do concessionário. Então, nós vamos acompanhar isso. Eu tenho um conograma mês a mês, com todos os eventos necessários para que nós possamos cumprir aquele prazo de cinco anos e ter a duplicação na sua interesse. Mas, se algum concessionário quiser falar, está à disposição. Paulo Meralins, BR163, Mato Grosso. O nosso planejamento de obras considerou os prazos contratuais e o período seco, que no caso do Mato Grosso vai de abril até o final de outubro. Então, estamos tranquilos aí quanto ao cumprimento dos prazos. Julia Bissaber, concessionária BR040, do Grupo Invepar. Um programa desse tamanho, sem dúvida nenhuma, vai exigir muito esforço e é um desafio grande para todos, principalmente com tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo no nosso país, coisa que a gente não vê há muitos anos, se é a que vimos uma vez na história do país, né, ministro? Então, não vai ser sem dificuldade, não, mas acredito que é o caso do Grupo Invepar. É um grupo com grande experiência, a gente administra mais de 2 mil quilômetros de rodovias, além do aeroporto de Guarulhos, metrô do Rio de Janeiro e outras concessões, com muito planejamento e um esforço. A gente acredita que é perfeitamente possível, factível, é como o ministro colocou, é uma modalidade que já está bastante dominada, o contrato muito maduro e prevê todas as condições para que o empreendimento seja executado. Apenas para completar aí com relação ao Mato Grosso do Sul, eu queria cumprimentar até o ministro por essa decisão que foi tomada do governo chamar-se essa questão da liberação ambiental, porque isso é uma prova de parceria e que vai ser realmente bastante importante. Com relação ao período de chuvas, nós estamos acostumados a trabalhar nos períodos chuvosos e não chuvosos e o regime de chuva lá do Mato Grosso do Sul é muito similar ao daqui do Centro-Oeste, da região Sudeste, isso não é um assunto que nos preocupa. Boa tarde, Luay Coota, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de ouvir um pouco o setor privado sobre as perspectivas de investimento nessas rodovias que os senhores estão recebendo a partir de agora e os contratos já preveem que de imediato já tem coisas que precisam ser feitas, investimentos a serem feitos. Eu queria primeiro saber qual é a estimativa de investimento que pode ocorrer ainda este ano, em cada um dos casos. E uma avaliação política, a presidenta no discurso dela, ela falou muito sobre pessimismo, que é uma coisa que vem sendo muito ventilada, um certo pessimismo do setor privado em relação à condição da economia e eu queria ouvi-los sobre isso, como é que é a visão de vocês, vocês estão fazendo investimentos pesados e aí eu queria ouvi-los sobre isso. Obrigada. No nosso caso, no Mato Grosso do Sul, os investimentos nos cinco primeiros anos correspondem a 3,4 bilhões de reais, valores esses a nível de janeiro de 2014. E ao longo da concessão o total serão 5,5 bilhões, também a nível de janeiro de 2014. Esse ano aqui, os valores de investimento são um pouco menores, porque nós estamos assumindo a rodovia, temos um prazo de seis meses para trabalhos iniciais, as duplicações nós estamos programando iniciar por volta de julho, de maio, desculpe. Então, o valor do investimento, ele é proporcional aí aos 81 quilômetros que a gente teria que fazer dentro dessa primeira fase, que são os 10% do trecho, mas a gente acha isso bastante factível. Eu não tenho um número exato quebrado do investimento para esse ano, mas tem dos cinco primeiros anos, que são esse valor aí de 3,4 bilhões. No caso do Mato Grosso, BR-163, temos aí 2,3 bilhões de investimentos em cinco anos, 4,6 ao todo, e lembrando que cinco anos é o período de obras intensas, onde as duplicações serão executadas. Os trabalhos iniciais que envolvem toda a parte de tapa-buracos, sinalização, limpeza da rodovia serão feitos no início já de julho, e prevemos aí mais ou menos 250 milhões de investimentos no primeiro ano. Eu acho que isso só reforça a crença do setor privado nesse programa de rodovias, é um modelo que já está consolidado e foi muito aperfeiçoado do ponto de vista de alocação de riscos, financiabilidade para para essa nova etapa, para a terceira etapa. Então, temos certeza de que o programa vai ser bem sucedido. Bom, no caso da BR-040, o investimento total na rodovia prevista é da ordem de 7 bilhões de reais. Neste primeiro ano, nós vamos realizar cerca de 56 quilômetros de duplicações, implantar 11 praças de pedágio, 21 bases de serviço de atendimento ao usuário, além de todo o investimento que precisa ser feito para que você possa operar a rodovia, seja a questão de veículos operacionais, guinchos, ambulâncias, centro de controle, sedes administrativas. Um outro investimento também muito importante para o usuário que ele já vai sentir imediatamente é a recuperação da rodovia. Em alguns trechos, a rodovia está em estado realmente bastante deteriorado e o contrato prevê que em até nove meses do termo de arrolamento de bens, que acontece daqui a 30 dias, toda a rodovia estará recuperada. Então, do ponto de vista de pavimento, sinalização, conserva de faixa de domínio, tudo isso vai estar em condições operacionais adequadas na rodovia. Então, imediatamente o usuário já começa a perceber uma melhoria de qualidade. Seis meses após a data de hoje, a gente também tem a obrigação de iniciar a operação da rodovia. Então, é um serviço que, a concessão é muito mais do que só a obra, nós por 30 anos administraremos a rodovia, mas é um serviço que os usuários dessa região não estão acostumados, que é, você teve um acidente, você tem um guinche, você tem um serviço de inspeção, você tem a presença da concessionária, você teve um problema médico de saúde, um acidente, você tem um atendimento médico em até 20 minutos. Então, realmente, a expectativa é que muito rapidamente o usuário comece a perceber a qualidade do serviço que ele tem, a confiabilidade que ele tem na rodovia, a segurança para que possa trafegar. Do ponto de vista de confiança na economia, quer dizer, um grupo que está assinando um contrato que envolve 7 bilhões de investimentos, não pode, eu acho que está no grupo de pessoas, como a presidenta disse, que fazem parte da transformação. Então, a gente acredita que, dentro do nosso plano de negócios, isso está muito bem equacionado, é dizer, o país precisa, está num momento muito bom de investimentos em infraestrutura, acho que o Ministério tem um programa muito interessante e acertado, justamente nas regiões de maior demanda de tráfego, de crescimento de produção, de escoamento, para que a gente possa construir uma logística significativa e do tamanho que o país precisa. Um outro dado importante, que às vezes não é dito, mas junto com a duplicação vem não só o desenvolvimento, não só o atendimento à necessidade econômica de hoje, mas o desenvolvimento econômico e a questão da redução de acidentes, que hoje é a terceira causa de morte entre adultos no país, e você diminui muito a gravidade de acidentes. Então, acho que tem, no quesito rodovias, mas também nos demais modais, aeroportos, ferrovias e portos, há grandes oportunidades do Brasil, o país é um país que hoje já oferece essas oportunidades, as possibilidades de crescimento são muito grandes, e a Invepar, através de seus acionistas, que são a Previ, a Caixa de Previdência Funcionais do Banco do Brasil, o FUNCEF, o Fundo de Previdência do Funcionais da Caixa, a Petros, o Fundo de Previdência dos Funcionais da Petrobras e a Construa OAS, estão posicionados para participar desse programa. Ministro, duas perguntas sobre ferrovia. O leilão da FICO, quer dizer, teve essa revisão do preço, do TCU, etc., eu queria que o senhor desse aqui para a gente uma ideia, qual que é no cronograma do governo efetivamente o momento que a gente vai ter a publicação definitiva do leilão e a expectativa de realização do pregão, da concessão em si, perdão, publicação do edital e realização do leilão. E também sobre a Norte-Sul, no trecho que agora está praticamente pronto até a Anápolis e que vai testar o novo modelo de concessão aberto, se de fato ainda há tempo de realizar essa licitação para o operador do trecho da Norte-Sul neste semestre, como prevê a Valec. Eu vou preferir não dar prazos. Eu vou lhe dizer que são processos que estão em andamento. Eu não vou me prender em prazos. Eu vou prender no sucesso do processo. Então, o sucesso do processo é quem vai editar o meu prazo. Então, o Lucas do Rio Verde, Campo Norte, já foi aprovado pelo TCU. Eu posso lançar o edital. Entretanto, eu acabei de dizer a você que nós estávamos fazendo ajustes no que o próprio setor privado pede para dar aquela segurança e tranquilidade do processo. A regulamentação do operador ferroviário independente, o contrato, o termo de financiamento e a garantia Valec. Então, estamos fechando isso com o setor privado. Trabalhamos de forma muito aberta, sempre dialogando, conversando, tendo reuniões permanentes. Vamos avançar o mais rápido que nós pudermos. Mas, na hora que nós tivermos todos esses pontos e o setor privado estiver confortável para entrar e poder fazer a oferta no leilão, nós vamos lançar o edital. Eu espero que seja nesse primeiro semestre. Da mesma forma com a Norte-Sul. A Norte-Sul, agora, no final do mês de março, início do mês de abril, ela vai estar pronta de Anápolis até Palmas, já que Palmas até a Cailândia está já com a concessão da Vale do Rio Doce. Então, nós vamos fazer esse primeiro trecho dentro do novo modelo de Openax. O trecho, exatamente, de Anápolis, ou Ouro Verde, porque Anápolis é um ramal, até Palmas. E, no ano que vem, nós queremos também entregar até a Estrela do Oeste, quando nós teremos ligado aí o sistema LL, que vem de Santos, subindo pela Norte-Sul, chegando a Itaqui. Então, você vai ter todo esse sistema ligado de Itaqui, até Santos, com bitola de 1,60. E teremos aí a Fico e outras ferrovias que serão transversais a essa coluna vertebral, que é a Norte-Sul, para receber as cargas. E, a depender da eficiência do porto, da disponibilidade de navios, da melhor logística, será a operação ou pelo Norte, ou pela Calha Norte, ou pelo Sul. Descentralizando um pouco essa concentração que hoje ainda existe em cima do porto de Santos e do porto de Paranaguá. Agora, eu não vou lhe dar a data, porque depois você vai me cobrar e vai dizer que atrasou. E não é isso. Então, a nossa expectativa é fazer o quanto antes. Boa tarde, ministra. Eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Queria saber se pode dar mais informação sobre a ajuda do Tesouro na concessão de ferrovias. O que espera para dar menos risco ao setor privado? E quanto esperamos de apoio do Tesouro para a concessão? O apoio que será feito pelo governo federal nas concessões é o apoio de financiamento. É o chamado termo de financiamento, a carta de financiamento. O setor privado foi perguntado aqui de como ele vai participar. É claro que ele vai participar com financiamento. Nós disponibilizamos um termo de financiamento que tem uma alavancagem de até 70%, com juros combinados de 1,5% até 2% mais TJLP, com prazos também definidos de 30 anos de financiamento, com um verdadeiro project finance, sem ter necessidade de que a empresa fique com seus ativos hipotecados em balanço por conta desses empréstimos. Tudo isso é novo no Brasil e foi feito para fingar, porque isso acontece no mundo inteiro, mas tinha dificuldade de acontecer no Brasil e está exatamente modelado e vai acontecer, porque todas elas já procuraram BNDES, já estão tratando de empréstimo ponte para chegar até o financiamento. Todas as condições o governo federal procurou dar para que o setor privado possa participar. Felizmente, nós tivemos nessas cinco rodovias já feitas esse sucesso, que não só é o sucesso da participação, que é muito importante, tivemos de cinco a oito participantes de cada leilão dos que foram feitos, mas eles acreditaram no país, acreditaram principalmente de que a demanda que nós estudamos estava aquém da demanda que o país pode ofertar pelo crescimento econômico que está tendo, inclusive, no agronegócio. Isso levou as empresas a apresentar tarifas de pedágio muito aquém daquela que era o limite máximo, obtendo a modicidade tarifária que é também um dos parâmetros que o governo persegue, não o único, mas um, claro, que sempre vai interessar para o público usuário das estradas. Então, é nesse momento que nós estamos trabalhando da mesma forma do sistema ferroviário. Nós vamos dar as mesmas condições ou, quer dizer, adequar o processo, já que no setor ferroviário há uma diferença, no setor rodoviário, no setor rodoviário você tem uma concessão onde a relação vai ser concessionário-usuário, ele vai receber o pedágio do usuário. Enquanto o setor ferroviário é concessionário-Valec, é a Valec que vai comprar todo o direito de passagem. Então, para isso tem que ter o concessionário a segurança, a certeza de que não vai haver nenhuma dificuldade desse recimento da Valec. É esse modelo que nós estamos formatando todos os pontos, quando tiverem todos os pontos devidamente esclarecidos, eu tenho certeza que o processo vai ter sucesso. Gente, se... Alavancagem é 70% de cada empreendimento. Até 70%. Poderia ser mais. O próprio setor pediu, não, vamos ficar em 70% e preferiram, na época, uma conversa de uma TIA um pouco mais elevada. Então, se fixou uma TIA, no caso das rodovias, de 7,2%, a taxa de interna de retorno e a alavancagem de 70%. Última pergunta. Yuri Guerreiro, do jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Minha pergunta é para o presidente Maurício. Presidente, o senhor falou que os trabalhos de duplicação começam em maio. Então, em março do ano que vem, ou maio, o Estado já vai contar com 81 quilômetros de vias duplicadas, da BR-163. Queria saber quais são as prioridades, onde estarão esses 80 quilômetros duplicados? E hoje, com a assinatura do contrato de concessão, os usuários desses mais de 800 quilômetros da BR-163 já podem contar com serviços de guincho, de serviço médico da concessionária? Iniciando pela questão do início das obras aí, nós temos um prazo de até 18 meses para concluir esses 10% de quilômetros, esses 10% de duplicação do trecho total a ser duplicado. Nosso prazo são 18 meses. Nós vamos trabalhar para tentar reduzir, inclusive, esse prazo que é interesse nosso. Com relação aos serviços aos usuários, já foi dito aqui pelo colega, esses serviços se iniciam seis meses após a assunção do contrato. Essa assunção se dará 30 dias a partir de hoje. Daqui 30 dias a gente assume a rodovia, inicia-se os trabalhos que são chamados iniciais, desculpe aí. E a prestação de serviço, serviço de SOS ao usuário de guincho, de socorro médico, eles iniciam seis meses após essa assunção. A questão de quilometragem, na realidade, a gente até gostaria que fosse em trechos contínuos. Infelizmente, as condições estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, em comum acordo com o Ministério do Trabalho, com o Ministério dos Transportes, para você ter esses 81 quilômetros, esses 10% aí, esses 10% iniciais duplicados, eles não terão processo de licenciamento ambiental desde que você seja enquadrado em determinadas normas de não ter supressão vegetal, não passar em área de preservação permanente, ficar dentro da faixa de domínio. E aí, para você atender todas essas condições para esses primeiros 80 quilômetros, infelizmente, os trechos vão ser picados. Nós ainda estamos em processo de acerto com o IBAMA, onde serão esses trechos. Nós ainda não os temos devidamente autorizados. Muito obrigada, gente. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia, a entrevista coletiva sobre a assinatura de contratos de concessão da BR-163 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e da BR-040, no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O governo leiloou os trechos dessas rodovias no ano passado. As empresas vencedoras dos leilões foram contratadas para duplicar e administrar trechos das duas rodovias por 30 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.